Estamos de volta aqui com você no nosso Abrindo Jogo nesta quinta-feira, dia de TBT, o estagiário do VAR. Falou que ele lembra da França, campeã, não sei mais o quê. Eu estou com uma raiva da França, gente. Nossa senhora! A França me fez passar uma raiva desde 98, rapaz. 98, 98, uma das poucas vezes que eu chorei com o futebol. Mas eu fiquei pé da vida, a França foi campeã acima do Brasil. Foi em 2006, aquela ajeitada na meia lá do Roberto Carlos também. A França só me faz passar raiva só. Acho que a única pessoa que eu gosto na França, porque foi um ídolo da minha geração, é o Zidane. E agora o Mbappé também. E o Mbappé. Agora o resto, nossa senhora, tem um pavor da França. Aí o camarada fala o negócio no ponto, eu começo a falar junto, eu falo, o que eu estou falando, gente? Não gosto da França. Não, TBT de França, não. TBT de outra coisa, de outra coisa. Hoje é de TBT, deixa eu ver aqui. Ah, vontade de comer uma costelinha, viu, senhor? Nossa senhora. Alô, Rodrigo! Homem da faroca lá, hein? Qualquer dia desses, vamos combinar lá em contagem de fazer aquela costelinha maravilhosa. Ele que é chefe de cozinha. Deixa eu mandar um alô especial aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, o pessoal mandou mensagem aqui. A gente tem que mandar aquele abraço especial. A turma do Voz do Hexa. É, Voz do Hexa está ligado com a gente aí, ó. Alô, Voz do Hexa! Está mandando aqui, ó. Mandar um salve para o senhor Beethoven. Alô, senhor Beethoven! Segundo aqui o nosso amigo Igor, que é seu filho, inclusive, diz que o senhor é único. Luiz Beethoven só tem um em Belo Horizonte. É o senhor que assiste todo dia aqui o nosso Abrindo Jogo. Um abraço para o senhor também. Ele que é da loja lá, Mário Caça e Pesca, no centro de Belo Horizonte. Vou te falar, tem uns traíra aqui que você podia pescar, viu, senhor Beethoven? Bruninho, Vinícius Andrade. Só que é da turma aí de Caça e Pesca aí, ó. Está cheio de traíra aqui na quinta-feira para o senhor pescar aqui, viu? Um abraço para o senhor que está ligado com a gente aqui também. Ponte Nova também. Alô, Gustavo Faria! Alô, a turma de Ponte Nova. Que agora, gente, não sei se vocês sabem, né? Mas a turma de Ponte Nova agora em região está pegando aqui a TV Horizonte. HD, é isso mesmo. Imagem limpinha lá para a turma de Ponte Nova. Um abraço para o Gustavo, lá também ligado com a gente, da nossa parceira, a TV Educar. E também toda a região que estão assistindo o nosso Abrindo Jogo. E vamos falar, então, do Cruzeiro aqui agora, no nosso Abrindo Jogo. Cruzeiro que está sem jogar. Estava sonhando, moza, viu, Bruninho? Com essa semana cheia. Eu fico, às vezes, esperançoso, mas ao mesmo tempo com o pé atrás. Porque eu já vi gente falar assim, não, porque eu não tive tempo para trabalhar o time ainda, aquela coisa toda. E eu estou esperando a semana cheia. Aí, às vezes, você vê a semana cheia e quando o time volta, volta pior, né? Mas a expectativa é de que o Cruzeiro volte melhor, né, Bruninho? Porque pior não tem mais jeito, né? Pois é. E aumenta a responsabilidade do técnico, né? Porque aí não pode reclamar de falta de tempo para treinar. Uma semana cheia. Coisa que poucos treinadores têm hoje em dia no Brasil. E vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a semana de treinamento do Cruzeiro. Como é que vai ser o resultado disso, né? É, é verdade. Mas você falou uma coisa aí que é verdade, ô Vinícius. O Bruninho falou da responsabilidade. Eu tenho medo, mais ou menos, disso. Porque o entrador fala assim, ah, na minha semana cheia de trabalho, eu vou conseguir implementar mais a minha filosofia, essa coisa toda. E se der errado, rapaz. Porque, assim, futebol não é matemática, né? Um em um são dois, dois em dois são quatro. Não é assim. Mas se volta pior aí, meu amigo, pressão, ó, em cima. Eu falei aqui do Flamengo, o Bruninho até falou lá e foi mesmo. O Flamengo jogou mal demais ontem contra o Defensa e Justiça, mas ganhou. Só que o Renato Gaúcho, hoje a manchete lá nos portais, era assim, Flamengo joga mal, mas conquista vitória importante. Se ele jogar mal umas três vezes e empatar o terceiro, ele já está arrebentado lá no Flamengo, viu, Vinícius? É, até porque o Rogério Senna foi campeão brasileiro, mas a torcida do Flamengo nunca engoliu, porque não era o Flamengo que o torcedor ficou acostumado a ver do Jorge Jesus. E aquele Flamengo, eu acho que não vai voltar mais, mesmo com o elenco, que é praticamente o mesmo. Só com algumas peças aí, são poucas, diferentes. Mas falando da situação do Cruzeiro, a gente fala que como se uma semana fosse um tempo para fazer uma pré-temporada, né? pelo calendário que é o futebol brasileiro, é apenas uma semana. Uma semana não dá para resolver todos os problemas, não. É claro que é melhor ter uma semana do que jogo quarta e domingo, mas eu não acredito que vai fazer toda essa diferença, que vai ser um novo Cruzeiro, que a gente vai ver o time voando a partir da próxima rodada. Então, é uma responsabilidade maior para o Moza, mas também não é só o Cruzeiro que não está tendo esse tempo para treinar, não. Então, quase todos os treinadores da Série B também estão nessa situação. Então, difícil, difícil esperar que vai mudar da água para o vinho, mas pelo menos alguns encaixes podem ser feitos aí nessa semana. Ô, Isamara, eu queria que você falasse também sobre essa questão de definição de equipe, né? A gente tem a informação que o Moza está testando o ataque, mas que agora o Marcelo Moreno vai ser, digamos assim, o nove firme ali. Ele vai dar sequência para o Moreno. É o que você esperava? Você acha que ele merece essa sequência realmente, não só pelos dois gols que fez antes, mas pelo momento do clube, pelo momento dele, que é a artilha das eliminatórias? Eu esperava, Paulinho. Eu acho que se o Moza prova ser uma pessoa coerente naquilo que a gente vê dentro de campo. O Marcelo Moreno fez, assim, um jogo muito bom contra o Botafogo, não só pelos gols, mas também por toda a movimentação, por tudo que ele trouxe para dentro de campo quando ele entrou. O Cruzeiro jogou diferente a partir do momento que o Marcelo Moreno entrou. E como você disse, não foi só por aquele jogo. Ele vem num momento muito bom, mas não estava sendo aproveitado esse momento muito bom no Cruzeiro. Então eu acho que é a hora de colocá-lo em campo, de colocá-lo ali como homem de referência, para tentar dar uma mudada. E como o próprio Vinícius falou antes, o Cruzeiro precisa trabalhar todos os aspectos do seu time. Então, começando por uma mudança no ataque, que consequentemente vai render mais, pode ser o primeiro passo para poder também resultar em uma mudança no seu meio e também na defesa. É, vamos trazer aqui o Jean Vitor, lateral, né, que veio do Boa Vista para o Cruzeiro, nessa última janela aí que ainda o Cruzeiro poderia contratar. Aí saiu trazendo de baseada aí sete jogadores e tal. O Jean Vitor foi um desses jogadores contratados nessa última vez. Agora o Cruzeiro está com transfer ban, não pode contratar mais. E ele fala sobre a importância de fazer valer o mando de campo na Série B aqui no Mineral. Fala aí, Jean Vitor. Eu acredito que é importante estar sempre pontuando, mas é importante também numa Série B tão difícil como essa, a gente está fazendo valer esse fator casa. Então é sempre importante a gente estar aí ajustando, fazendo os ajustes necessários para alcançar esse equilíbrio, tanto defensivo como ofensivo e conquistar os três pontos tão importantes para nós. Bom, está aí o Jean Vitor e Bruninho. Essa questão do fator casa é importante mesmo, porque assim, meio que a conta é simples, né? Você tem que fazer aí mais ou menos um ponto e meio, dois, a cada duas rodadas. Então você tem que vencer em casa, né? Em casa você não pode deixar de passar, porque você não vai ter 100% de aproveitamento. Vamos colocar um ótimo aproveitamento aí, que seria de 80% dos pontos disputados em casa. É meio caminho andado para subir, só que o problema é que já se passaram 11 rodadas, Bruninho. Então daqui para frente o aproveitamento tem que ser de 80% para cima, né? Sim, o Cruzeiro, desde o ano passado, ele não vem aproveitando os jogos em casa, né? Vacilando, perdendo muitos pontos em casa. Esse jogo do fim de semana é fundamental, até porque depois dele o Cruzeiro joga duas partidas fora de casa, se eu não me engano, contra o Remo e contra o Vila Nova. Isso, isso. Então são dois jogos fora de casa, ou seja, se não tiver um bom resultado, né? Se tiver vitória contra o Havaí no Mineirão, aí a coisa vai ficar mais complicada, porque vem tudo aquilo que a gente já sabe. Vem pressão, vem a obrigação de compensar o tropeço em casa. Então é um jogo fundamental para o Cruzeiro. E o Havaí tem 15 pontos, hoje é o nono colocado, estava até olhando aqui na tabela rapidinho, mas tem um jogo a menos, né? Ele pode chegar aos 18, aí chegaria a sétima colocação, ultrapassaria o Vasco, por exemplo. Então é jogo duro e jogo, nesse momento, não diria de seis pontos, Vinícius, porque o Cruzeiro está na parte de baixo da tabela, ele já tem 11 jogos, né? Então o Cruzeiro está na parte aqui, ó, décimo quarto, décimo quarto Cruzeiro com 10 pontos somados. Aliás, perdão, com 11 pontos somados. O Havaí tem 15 pontos somados, né? O Cruzeiro tem 11 pontos somados. Então assim, mas para mudar a chave, por aquilo que o Bruno colocou, da sequência da Série B, que são dois jogos fora, essa vitória é mais do que primordial, né, Vinícius? É, Paulinho, a gente estava falando sobre semana cheia, de tentar encontrar uma organização melhor para o Kip, mas hoje é um ponto que muitos treinadores, eles chegam no meio da competição, como foi o Moza. Eu acho que nem tem muito tempo realmente para organizar, e o que conta mais nesse momento, lógico, uma mínima organização, mas o que conta muito é a confiança de você pegar o embalo de uma sequência de vitórias. E às vezes eu acho que isso ultrapassa até mesmo a questão tática e técnica, de repente você vê uma equipe disparando na Série B que nem era a favorita, que nem tem lá um grande time, mas encaixa. No Cruzeiro está faltando isso. Ano passado, tinha algumas vitórias que davam uma esperança de que agora o Cruzeiro vai, me lembro de uma vitória sobre a Ponte Preta, que foi convincente, aí parecia que seria o marco. Dali para frente, o Cruzeiro deslancharia na competição, e nunca foi assim. Dessa vez, contra o Vasco, também aquela vitória, poxa, agora o Cruzeiro embala, e não embalou. Então sempre para em uma vitória, e depois uma sequência de três, quatro jogos sem vencer. Isso é muito ruim. E hoje não dá para falar em acesso, hoje, né? Falando aí de dez, onze rodadas da Série B, não dá para falar que o Cruzeiro briga por uma vaga no G4. Hoje a realidade, infelizmente, é a parte de baixo da tabela. E o próximo adversário, o Remo, Isamara, é bom lembrar que é do Filipe Conceição, e venceu agora a primeira, né? Sob o comando dele, o Filipe Conceição. Então, assim, já seria um jogo difícil esse do Remo fora de casa. O Filipe, a gente sabe que não saiu pela porta da frente, né? Ficou, assim, não por causa dele, mas devido à situação que teve com a diretoria, não concordou muito com a demissão o Filipe Conceição. Então vai ser jogo duro em todos os sentidos, né, Isamara? O próximo também, sem ser o Havaí agora sábado ou na terça-feira. Já, já seria por si só, né, Paulinho? Isso coloca mais um elemento aí para essa missão do Cruzeiro. Eu concordo totalmente com o Vinícius. Acho que a realidade do Cruzeiro hoje em dia é de olhar para os times que estão perto dele. Na parte de baixo da tabela já são 11 rodadas e o Cruzeiro não consegue deslanchar, não consegue subir no campeonato, o que é muito complicado para um time do tamanho do Cruzeiro. Então essas duas partidas fora de casa podem ser, sim, um marco. Se conseguir bons resultados, pode dar um ânimo novo, mas fácil não vai ser. Muito bem, muito bem. Então Cruzeiro e Havaí jogam no sábado. Estarei nessa lá pela Rádio Confidência, AM 880, às 4h30, no Mineirão. Jogo duro, jogo difícil. E amanhã a gente vai trazer os últimos detalhes da preparação também do Cruzeiro aqui no Abrindo Jogo. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo agora. A gente vai para o intervalo agora.